Você se lembra da garotinha Alana Vitória? A história da menina de apenas 4 anos que luta contra um câncer no olho foi contada aqui no Jornal do Meio Dia em fevereiro quando o carro da família foi furtado e através de anjos solidários recuperado só que agora teve uma grande boa novidade nesse caso e quem adianta pra você é o Lucilio Macedo Tudo começou em fevereiro deste ano Foi nosso primeiro contato com a pequena Alana Vitória de 4 anos No dia da reportagem, uma notícia triste O carro da família, um Gol 1997, tinha sido furtado O veículo comprado com tanta dificuldade foi adquirido para que a criança tivesse o mínimo de conforto para se deslocar de Taquarau até o Hospital do Câncer de Goiânia para o tratamento da doença em um dos olhos Compramos a briga, levamos a família até a delegacia que investiga furtos e roubos de veículos O carro foi encontrado no dia 22 de fevereiro Três dias após o furto Todo sujo, faltando peças Não desistimos Fizemos outro apelo E verdadeiros anjos apareceram e mais uma vez ajudaram a família O pessoal do Raio Mortal Oficial começou a juntar pessoas do bem Pra quê? Pra fazer essa reforma E ele conseguiu Vocês que estão aí oferecendo todo esse trabalho Eu sei que são muitas pessoas que entraram, cada um com uma parte Cada um com um bom coração E aí o resultado é muito grande Parabéns a vocês, nosso abraço O carro foi todo reformado Ficou com cara de novo E aqui estou eu, sete meses depois Do primeiro contato com o Ricardo, com a Regiane Que é essa guerreira aqui, a Alana Vitória Eu me lembro bem da dificuldade que foi sair aqui da porta do hospital E ir até a delegacia Porque ela tinha acabado de passar por uma quimioterapia E hoje eu não sei nem como é que eu vou dizer isso Hoje o dia é de felicidade A gente está aqui pra falar Que ela Ela está curada Graças a Deus, está curada Graças a Deus Foi um pouco mais de um ano de tratamento Foi, foi um ano e seis meses de tratamento Vem cá menininha, ó E esse cabelinho aqui, crescendo agora Fiquei sabendo que a sua mãe A sua mãe me contou Que isso aqui é o cabelo de que cor? Rosa Rosa, vai pintar de rosa? E a mamãe vai deixar? Claro A criança passará por acompanhamento de rotina de três em três meses Mas o pesadelo do câncer foi embora A vida agora voltou a sorrir para a Alana Que carrega a vitória no nome É uma gratificação muito grande Porque só Deus sabe o que a gente passou, né? E agora vem essa notícia ótima, né? Que ela está curada Nossa, é 100% É felicidade agora Curtiu o cabelinho crescer Não é à toa que a Alana vitória Não é isso, Alana? Tudo bem com você? Feliz agora de não ter mais que ir para o hospital? Tá, né? Sorridente Muito mais o pai e a mãe Com certeza Regiane Fernandes Ricardo Bueno de Oliveira Estão aqui conosco Para nos trazer essa boa notícia Boa tarde a vocês Boa tarde Boa tarde O paizão está super feliz Sorriso de orelha a orelha, né? Que vitória Que conquista, né? Graças a Deus Graças a Deus A vitória foi Foi pequena, mas Uma vitória grande para a gente Porque essa pequena nossa aqui É tudo para nós, né? Graças a Deus Superou todo esse tratamento Agora é só acompanhar Ela conseguiu passar o tratamento Tudo bem Nunca sentiu dor Graças a Deus Foi como Deus quis, né? Tudo certo na hora certa Por falar em Deus, Regiane Você acredita naquele dito De que Deus escreve certo Por linhas tortas? Quer dizer, ninguém esperava Ninguém torcia Ninguém queria Que esses bandidos Furtassem o carro de vocês Mas esse acontecimento Transformou muita coisa Na vida sua, né? Nossa, e muito Para melhor? Para, ixi, bem melhor Como é que foi para vocês? Ai, foi assim Uma coisa que a gente não esperava, né? Porque a gente teve a ajuda De muitas pessoas De gente que a gente não conhece Nunca se conheceu por telefone Que a pessoa ligava Ajudando, querendo ajudar De qualquer maneira Então é muito gratificante Saber que ainda tem pessoas Que tem coração Que ajuda a gente E quem diria, né? Nós mostramos aí O drama de vocês Desse carro roubado Que era a única forma De trazer a sua criança Para fazer o tratamento E assim que a matéria Foi ao ar? A hora que nós saiu Do estúdio O telefone começou a tocar Que pessoas querendo ajudar Então foi assim Foi de Deus mesmo Isso foi uma coisa assim Que a gente nem esperava, né? Ricardo, eu imagino Que o impacto da notícia Quando um médico chega e fala Ó, um filho seu Está com câncer Uma doença terrível Que pode até levar à morte É algo assim Difícil demais de encarar Agora, como é que é a notícia Da superação? Ou seja, sua filha está curada Nossa Senhora Como é que foi para vocês? Para mim mesmo assim Foi uma sensação muito boa Que graças a Deus Com a cura dela, né? Nossa Senhora Na hora que me falaram Que estava curada Meu coração aliviou, né? Porque foi difícil saber Que ela estava doente E o que você diria Para quem está passando Por um problema desse? É ter fé? É enfrentar? E saber que pode ter cura sim? Que ir atrás e correr atrás? Lógico Cura A cura Os médicos falam Para a gente Que a gente tem A oportunidade De aprender A conviver com a doença Que existe a cura Foi o que a gente fez A gente aprendeu A conviver com a doença Até vir a cura Deus quis que ela curasse Graças a Deus Hoje está aí E é muito bom A gente ver a Alana E toda sorridente Regiane E o que você tem a dizer Àquelas pessoas Que ajudaram vocês? A gente só tem que agradecer A gente agradece De coração mesmo Porque foi uma ajuda Nossa imensa Que é uma coisa Que a gente não esperava Porque ajudou bastante E está ajudando até hoje Graças a Deus Porque a gente ainda Tem que fazer exames Essas coisas E tudo dela ainda Então A gente tem que fazer Acompanhamento Graças a Deus E a gente agradece De coração mesmo A gente não tem nem palavras Para a gente Agradecer essas pessoas Nós também estamos felizes Por essa notícia Por esse momento aqui Que a gente está vivendo Com vocês Parabéns pela luta De vocês Parabéns para a Alana Por ter superado Esse problema E boa sorte Para o casal E para a filha Tudo de bom para vocês E uma boa tarde Obrigada A gente agradece Vocês todos Que sorriso maravilhoso Alana Um beijo para você Viu o sucesso Na sua vida Daqui a uns dias O cabelinho está bem grande Com certeza Um abração Gente Muitíssimo obrigada